Fortes ao menos três vezes na semana, alimente-se bem, priorize boas noites de sono, faça atividades que te proporcionem prazer e busque sempre o apoio profissional. Na busca pela saúde mental, você pode contar com a Unimed Campus. Lula, tá com você! Eu quero falar com todo o povo brasileiro. Pra você que precisa do auxílio de 600 reais, vamos garantir que ele continue no ano que vem. Pra você que empreende, vamos garantir crédito com juros baixos. Pra você que está endividado, vamos renegociar suas dívidas pra limpar seu nome. E pra todo o Brasil, vamos garantir salário mínimo forte, emprego e a vida vai melhorar. Já fizemos uma vez e vamos fazer melhor. Oito horas e quarenta minutos, já voltamos com Folha no Ar. Quarta-feira, quatorze de setembro de dois mil e vinte e dois, muito bom dia pra você, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a você que nos segue aí em nossas redes sociais, acompanha, claro, pelo rádio, né? E também em nossos podcasts e na plena TV, que também é do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Voltamos ao vivo aqui com o Folha no Ar. Já conversamos com o Neiber Leite, lá do Recursos Humanos da GNA. Falou sobre essa segunda edição do programa de qualificação profissional, né? E todos os detalhes e a gente segue agora na bancada com o Arnaldo Neto, trazendo já alguns comentários. Hoje tem o jornal Folha da Manhã nas bancas de toda a região, na Casa dos Assinantes também, né? E a gente vai começar, o Arnaldo, lá pelo Nacional. Vamos à pesquisa. Eu estava lendo aqui uma informação de que essa semana teremos sessenta e quatro pesquisas, mas é, sessenta e quatro pesquisas eleitorais espalhadas pelo Brasil. Do total, trinta e uma delas abordarão a disputa pelo Palácio do Planalto, sendo dez em abrangência nacional e vinte e uma em nível estadual. Outras trinta e três mostrarão as disputas locais. Eu até falava aqui mais, né, em outras edições aqui do programa, que eu nunca tinha visto tanta pesquisa com tantos institutos novos, né? E com boas metodologias. O Data Folha, ele tem uma metodologia, acho que é uma das melhores, que é o presencial. Então, né, é tete a tete, é olho no olho. É diferente de telefone, essa coisa toda. Enfim, mas tem muitos bons institutos aí e tem também aqueles que montam as pesquisas do jeito deles, enfim, com outras metodologias que não cabe a gente aqui. Julgar isso. O que cabe é tentar interpretar os números dos melhores institutos que a gente consegue visualizar. Meu cara Arnaldo, é uma série de perguntas. Eu tenho uma pergunta para te fazer sobre esses números para a Presidente da República. E eu acho que basicamente é assim, houve encurtamento da distância de Bolsonaro para Lula e Lula chegou no teto, não consegue mais avançar, não tem mais nada a apresentar. Já o Bolsonaro usa uma tática de, se não ganhar no primeiro turno, que é muito difícil, tentar levar para o segundo turno para não perder logo no primeiro turno. Porque tem muita gente falando em voto útil e aí o Ciro já começa a trabalhar isso também em campanha. Olha como é que é a situação. Voto útil, mas não voto útil, mas não voto no inútil, uma coisa dessa. E eu te pergunto um outro detalhe. Se Lula chegou no patamar, chegou no teto, ele não tem mais nada para apresentar a não ser discurso, a não ser conversa e tentar apagar a imagem dele negativa e viver aquela fase boa do seu primeiro mandato. Já o Presidente da República tem a máquina na mão, é possível reverter todo esse quadro para um segundo turno, já que no primeiro é muito complicado de apontar uma definição. Teve instituto até no início, lá no mês de março, abril, que apontava Lula ganhando no primeiro turno. Mas isso não se confirma agora, acho que foi o próprio IPEC, o IPEC ou o IPESP, que apontava essa vitória do Lula no primeiro turno. Como é que você vê todo esse quadro agora com essas questões que eu coloquei aqui para você e outras análises, é claro? Ah, Nogueira, aí. Deixa eu abrir aí. Vamos lá. Nogueira, falar sobre pesquisa hoje é uma questão extremamente delicada, porque as pessoas negam a realidade, cara. É absurdo. A negativa da realidade, sobretudo do bolsonarismo, e quando a gente fala do bolsonarismo não são todos, mas boa parte do eleitor do Bolsonaro, nega a realidade. Ele vai, se uma pessoa escreve uma coisa no WhatsApp, aquilo se torna a realidade de todo mundo contestando os resultados de todas as pesquisas. Ah, que as pesquisas não apontavam o cenário para Bolsonaro em 2018. É mentira, é mentira que não apontava. Todas as pesquisas apontavam a vitória de Bolsonaro no primeiro turno se Lula estivesse fora do cenário. Isso antes mesmo de 2018, muito antes de 2018. A realidade é essa. Agora, a pesquisa não crava resultado. A Datafolha acho que cravou o segundo turno, salvo o melhor juízo aí falando aqui de... Mas eu acho que foi a Datafolha que cravou o segundo turno do ano passado, acertou o segundo turno. E nós temos um diferencial do primeiro para o segundo turno que é admitido pelo próprio Bolsonaro, que é a questão da facada. A facada mudou o cenário de eleição do primeiro para o segundo turno. Então, um fato novo, um fato atípico, não que seja de violência, Deus me livre que ocorram mais casos, que temos alguns para falar aqui. Mas fatos assim, fatos que mudam o contexto histórico, pode trazer uma mudança relevante no cenário da pesquisa. Se não houver, a expectativa é que as pesquisas se reflitam no resultado das urnas. Agora, se tiver um erro gigantesco das pesquisas de novo aí, a gente tem que repensar a metodologia, repensar toda essa questão de pesquisa eleitoral. Bem, colocado esse ponto da dificuldade de convencimento de quem só acredita no que está no WhatsApp, ontem eu vi um vídeo, por exemplo, do Alexandre de Moraes falando sobre que as redes sociais dão voz aos idiotas. Atribuíram a Alexandre de Moraes uma frase que é de Humberto Eco, semiótico, premiadíssimo, referência em semiótica e já falecido, autor de best-seller como o nome da Rosa, por exemplo. Enfim, e aí já atribuíram que quem inventou e quem falou isso foi o Alexandre de Moraes, porque quer tirar o nosso direito de falar. Pelo amor de Deus, gente, vamos pesquisar um pouquinho antes. É revoltante. Ele não pesquisa, não. Não, não, tomam aquilo como verdade e vai embora. Agora, vamos aos números das pesquisas também, porque se ficar aqui, a gente começa falando mal de todo mundo e não fala nada. Paulo, desculpa, eu entendo o que você falou falar mal, mas não é falar mal. É tentar colocar para as pessoas que, assim, eu não sou dono da verdade, você não é dono da verdade, mas não se prenda a um grupo, ou a uma rádio, ou a um jornal, ou a um site. Saia pesquisando tudo. Gente, o Google, pelo amor de Deus, é a ferramenta mais fantástica. É, mas vamos às fontes confiáveis. Agora, você tem que pesquisar quem é que está falando aquilo. Hoje eu estava conversando com o Neiber, ele falou que eu estava vendo uma propaganda política e uma candidata passou o tempo todo falando dos outros candidatos. Esqueceu de falar dela e o número dela. Você sabe que isso é um grande problema para, inclusive, o presidente Bolsonaro? Que 30% não sabem qual é o número dele nessa eleição. Vamos ter um número, vamos ter manifestações de pessoas que tentaram votar no presidente e não conseguiram, porque vão digitar de 17. Foi um número de 2018, tem que tomar muito cuidado com isso, sim. Ó, é igual o Bolsa Família, que eu falei, olha os reflexos, mas vamos lá, vamos aos números, depois eu falo sobre isso. Vamos às pesquisas, então, nós tivemos algumas pesquisas já divulgadas após o 7 de setembro. O 7 de setembro que houve uma movimentação pró-Bolsonaro, sobretudo em Brasília, em Copacabana, com bastante gente. Porque parece que a gente está falando de um candidato que não tem voto. Não, um candidato que tem muito voto. Acho que Lula e Bolsonaro são dois candidatos populares, são candidatos antagônicos do ponto de vista do espectro político, mas são dois candidatos populares. Hoje, até na coluna Ponto Final, a Luísa escreveu a coluna Ponto Final de hoje e ele coloca. São candidatos que falam a linguagem do povo. Falam a linguagem que o frentista entende, que o gari entende, que a dona de casa, que o professor, que o médico, que, independentemente de qual seja a faixa de classe social, as pessoas entendem o que esses candidatos estão falando. Diferentemente de um Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, como a Luísa mesmo cita. Ciro Gomes, que precisam de tecla SAP, precisam de tradução em relação ao que eles falam. Talvez, acredito, e aí a questão de opinião, não estou aqui tentando convencer ninguém e nem declarando voto, mas Ciro Gomes talvez tenha o melhor plano de governo. Acho que isso é muito claro para quem acompanha a questão da política local, da política nacional, melhor dizendo. Mas é difícil de entendimento para o povão. Ele fala muito economês, digamos assim. Mas, enfim, já Lula e Bolsonaro não falam para o povão. E falam, melhor dizendo, para o povão. E aí você tem os números das pesquisas que mostram uma consistência dos dois candidatos. Acho que essa é a questão que vai precisar ser estudada. Existe uma consistência. Eu estava pegando aqui, saiu hoje a pesquisa genial com a Esther, eu estava olhando aqui os números agora. Existe uma diferença quando você pega períodos. Quando você vai pegar a pesquisa de julho do ano passado para a pesquisa de agora, existe uma grande diferença. Por exemplo, em julho do ano passado, em julho de 2021, Lula tinha 55% das intenções de votos para o primeiro turno, e Bolsonaro tinha 30%, 25 pontos. Quando você chega hoje, Lula... Esse aqui não é o cenário estimulado, desculpa. Essa é a genial com a Esther. A genial com a Esther que saiu hoje, daqui a pouco, a Folha 1 vai ter repercussão de todos os seus recortes. E são muitos, são 92 páginas de pesquisa. Ah, está pouca, está pouca para quem só olha... Está pouca para a radialista que só leu a primeira página. Aqui, agora sim o número correto, peço desculpa. No ano passado, em novembro de 2021, na estimulada, Lula tinha 48% e Bolsonaro 21%. E aí você pega hoje, está 42% a 34%. Aí sim, existe uma diferença gritante. Você tem uma redução de 6 pontos nas intenções de voto de Lula, estou falando de novembro do ano passado para hoje. E você tem um crescimento de 13 pontos do Bolsonaro. É um crescimento muito forte. É consistente esse crescimento, nós estamos falando de novembro. Então, você vem de novembro a setembro, são 11 meses. É um crescimento constante. Agora, quando você pega... Novembro do ano passado. Isso, isso. Está falando de novembro de 2021. Novembro de 2021 até setembro agora de 2022. Agora, quando você pega um período já aí de, digamos, de campanha eleitoral, 17 de agosto, o resultado foi 44% Lula, 32% Bolsonaro. Aqui a campanha já tinha começado. 17 de agosto. Daí para cá, as oscilações são dentro da margem de erro. Na genial com a ECH. Você tem 44% a 32% em 17 de agosto. Percentual que se repete praticamente nas seguintes, com oscilações dentro da margem. E agora, 42% ou 34%. Bolsonaro em curta distância, mas o resultado é uma oscilação dentro da margem, tanto para um quanto para outro. Sendo que Bolsonaro oscilou positivamente, foi de 32% para 34%. Isso eu estou comparando, Nogueira, com a primeira pesquisa da Genial com a ECH no início da campanha. Se você pegar a última pesquisa, por exemplo, você teve uma estabilidade de Bolsonaro nas últimas duas pesquisas da Genial com a ECH com 34%. E você tem Lula com uma oscilação negativa de 44% para 42%. Tudo dentro da margem de erro das pesquisas. Acho, acredito que o que fica dessa série de pesquisas dentro da campanha é a consistência desses dois candidatos. É algo incrível a consistência desses dois candidatos e são os principais alvos dos outros adversários. Principal alvo um do outro e dos demais, pois não. O que me chama a atenção, eu estou vendo aqui a intenção de voto para presidente, primeiro turno, estimulada, corporativa, acho que está na página 28 da pesquisa. Você vê lá, 17 de agosto, 31 de agosto, quer dizer, duas pesquisas, setembro e setembro. 7 de setembro e 14 de setembro. Então, Lula começa com 45, nessa série aqui de 4, e termina com 42, agora, hoje, 14 de setembro. O Bolsonaro começa com 33 e termina com 44. Ou seja... Com 32. Começa com 33, 32, 34, 34. Isso é a página 28, ok? É a estimulada nessa série de quatro pesquisas da Genial Quest. Dentro da campanha. Dentro da campanha. Então, o que eu quero pegar aqui é um recorte para você analisar para mim. O governo Bolsonaro tem a máquina, ele é governo, já estou dizendo, claro. Lançou aí, primeiro, a redução da gasolina. Vamos falar da gasolina do combustível, que teve o efeito dele. Sim. Colheu lá os frutos dele. Que eu acho, acredito até, mais do que o Auxílio Brasil. Na minha ótica, na minha opinião, o Auxílio Brasil, que é fantástico, maravilhoso, socorre as pessoas que precisam. Eu sou a favor. Não tem essa história de... Apesar do momento, de toda... Se for contextualizar aqui, você fica uma semana. Mas, vamos lá. Vamos aos números. Por que Bolsonaro não colheu os frutos desse programa Auxílio Brasil, dentro, por exemplo, desse 17 de agosto, que já tem aqui, inclusa a primeira, 17 de agosto, foi pago dia 9. E aqui, 7 de setembro, 14 de setembro, que já tem a segunda parcela paga. Tempo. Tempo. A população assimilar, isso. Foi o que você falou, mais cedo. Tem gente que ainda pensa no Bolsa Família. Essa é a minha opinião. Estou falando que sou dono da verdade aqui. É a minha opinião. É tempo. E aí, a gente vai para uma outra questão. Esse tempo vai... Vai ter tempo para o segundo turno? Ah, é uma outra análise, é uma outra eleição. Acho muito difícil. Acho que quem sair na frente... Se sair na frente bem, sobretudo, o que também acho difícil, no primeiro turno, a tendência é que leve ao segundo turno. Você mesmo falou que foi a Natuza, Nery, que estava falando... Natuza falou isso. Estava falando na Globo News, e é verdade. Não tem virada no segundo turno. É muito difícil. Nunca houve. Na corrida presidencial, nunca houve. Nunca houve um presidente que saiu atrás nas pesquisas, um presidente no cargo. No cargo. Fernando Henrique, Lula, depois Dilma, nenhum deles saiu atrás. Sempre na frente na pesquisa. Então, se Bolsonaro ganhar essa, vai ser um fato inédito. E se perder, também vai ser um fato inédito. Porque todos os outros que estavam no poder não perderam. Se reelegeram. É, porque segundo mandato é quase como uma avaliação do mandato. Quando você tenta a reeleição, é quase como um plebiscito. Se a pessoa quer que continue ou não, e aí vem essa possibilidade na eleição. E a grande dificuldade dessa eleição é a rejeição aos principais candidatos. Quando você pega todas as pesquisas, elas apontam que os dois candidatos que lideram são os dois mais rejeitados. Então, é aquela questão do menos pior. É o que a população considera menos pior hoje. O que seria menos pior? A continuidade do governo Bolsonaro ou um retorno do governo do PT, capitaneado pelo seu principal líder, que é o Lula. E você falou uma coisa, Nogueira, que eu estava pensando hoje de manhã, antes de vir para cá, quando eu estava lendo o noticiário. Você falou, por exemplo, essa questão do número. E ontem eu falei sobre a campanha que na propaganda nem falava o número. Campanha de rádio e a candidata nem falava o número. Que é a candidata da União Brasil. A Soraya. E a União Brasil é um partido novo. As pessoas não associam o número de campanha que é o 44. Primeiro eu acho que seria 38, né? Olha que doideira. Então, é um partido novo. Diferentemente do PT, que é um partido tradicional, que não precisa nem falar o número. As pessoas, a grande massa sabe que o PT é 13. A grande massa sabe. Não importa se vota ou não vota, mas sabe. O PDT também é um partido histórico. O PMDB é um partido histórico. Então, são partidos que a gente que acompanha a política e a grande massa sabe que é 12, 15, 13. Agora, o presidente Bolsonaro está num partido que não é novo, é um partido que se reinventa, mas não é novo, mas que precisa associar seu número a ele. Que é tradicional. Exatamente, porque ele foi eleito com um partido naníaco em 2018, um partido que ele pegou para ser eleito com o 17. Muitas pessoas ainda associam o 17 ao presidente. Então, precisa fazer essa desconstrução para trazer para o 22, que é o partido liberal, que é o PL. Então, você tem essa questão da campanha de furar essa barreira e pode dar confusão durante a eleição das pessoas que votam no Bolsonaro e lá vão tentar votar no 17 e vai dizer que a UNA Eletrônica está anulando o voto dele. Enfim, essas questões todas que a gente já conhece. Mas você tem essa questão dos números, que é uma questão interessante na campanha, nos números de candidatura. Mas você também tem a questão da rejeição dos dois, que é o fator predominante nesta eleição. Uma eleição que temíamos que seria uma eleição violenta e tem se mostrado violenta. A gente tem casos aí que estão acontecendo. Tem até um caso aí que eu não tinha acompanhado, Nogueira. Não sei se você tem mais detalhes. Não, não. Eu ia falar um caso que nem é de violência tão física, digamos assim, mas é uma violência da distribuição da quentinha. Ah, sim. Aquilo ali foi... Aquilo viralizou... Aquilo é horrível. Um empresário... E, aliás, só para atualizar a informação, o empresário foi parar... O Twitter, assim, para a gente aqui na região, ele é muito pouco utilizado. Aqui é predominância no Brasil inteiro, né? Mas aqui na região é o Face, o Instagram, o YouTube, o WhatsApp, e tal, mas o empresário... Ele fez um vídeo gravando com a senhorinha, dona Ilza, lá em Itapeva, interior de São Paulo, que ele estava dando uma cesta de alimento e chamou de quentinha. E aí, estamos aqui, é campanha do Bolsonaro, estou entregando a cesta à senhora. Olha só onde eu vou chegar, hein? É Lula ou é Bolsonaro? É Lula, né? Ela falou... Aí, para quem não viu, o empresário disse... Ó, gente, é a última quentinha aqui para a dona Ilza, hein? Não vai trazer mais quentinha para a dona Ilza, não. Ela vai pedir a Lula agora a próxima quentinha. Aí ela falou... É sério isso? Coitado, houve uma humilhação de ser humano para ser humano, uma coisa discutível, inenarrável, não precisa detalhar isso. E, por outro lado, isso é muito cruel, brincar com a fome das pessoas. E, por outro lado, você quer saber onde ele vai parar agora? Ele está enrolado na justiça eleitoral, amigo. Compre de voto, né? Ele está enrolado na justiça eleitoral. E eu fico pensando... Aquilo foi gravado por um grupo de WhatsApp, naturalmente, do partido dele, do candidato dele. Só que alguém ali também, vou te contar, que não presta, jogou no ventilador. Ou que presta, né? Que foi bom que a gente ficou sabendo. Agora, a família dele foi exposta, já aparece foto dele com a esposa. Ele foi parar na televisão pedindo desculpa e vai embora por aí. O estrago na vida da pessoa, por mais que ele seja orgulhoso, aquela coisa toda, e não admita, o estrago é muito grande. E, agora, ele é passível de um processo eleitoral. E, assim, não vou dizer se é caro ou barato, eu não sei, depende para cada um, mas são multas altas. Para os candidatos, a multa é baixinha, né? Eu sempre questionei isso. Por que a multa... O Lula foi multar agora, ontem, por uma campanha antecipada no Ceará, há uns três meses atrás. Se eu fizer algum procedimento errado aqui na rádio, a multa é 120 mil. Pouca de que essa multa é tão cara para a gente pagar. Mas e o empresário também vai pagar. Já teve gente aí que pagou duas, três multas e sofreu para pagar. Eu conheço gente até aqui da região. Então, assim, será que vale a pena tudo isso? Olha o reflexo dessa violência, dessa crueldade humana que foi feita. Pois é. Pois é. Mas aí, Nogueira, para a gente também... Ah, isso tira voto, hein? Com certeza. Com certeza. Mas, enfim, para a gente também resumir as pesquisas, eu vou trazer todos os números aqui, até porque tem pouquíssimo tempo, talvez na sexta a gente discuta mais sobre... Ah, mas eu tinha um monte de perguntas para fazer para vocês. Mas só para a gente dar um panorama hoje das pesquisas, um panorama sucinto. Hoje existe uma estabilidade com oscilações dentro da margem de erro, sendo que Bolsonaro cresce paulatinamente, consistentemente, oscilando mais para cima do que para baixo. Há um reflexo claro de que dificilmente essa eleição termina em primeiro turno, ou seja, teremos um segundo turno, e há um direcionamento claro das campanhas a partir disso, o voto útil. Tanto Lula quanto Bolsonaro vão mirar no voto útil, sobretudo a campanha do Lula, tentando pegar principalmente os votos do Ciro Gomes, que é um voto a priori de centro-esquerda. Então é um voto que pode tender para o Lula no segundo turno. Embora, aqui mesmo no programa, o Geraldo Coutinho, ex-presidente do PSDB, declarou voto no Ciro no primeiro turno e Bolsonaro no segundo. Então é um voto dividido. Eu também conheço outros eleitores de Ciro no primeiro que votam em Bolsonaro no segundo. É um voto dividido. Mas, a priori, PDT, Partido Histórico, Leonel Brizola, Partido de Esquerda, a priori é centro-esquerda. Então, assim, vão mirar no voto útil a partir de agora. E as pesquisas já estão mostrando que, por qualquer que seja a contestação e há motivo para ela, inclusive judicializada pelos outros partidos, o uso de Bolsonaro do 7 de setembro está rendendo um resultado positivo para ele. Sim. Entendeu? Pode se contestar judicialmente? Pode. Agora, estrategicamente, foi uma estratégia que deu certo. Se a gente fala do ponto de vista estratégico de campanha, essa estratégia realmente deu certo e tem capitalizado votos para o presidente Bolsonaro. Mas você não acha que, tanto todos os dois, você citou o 7 de setembro, só para fechar que você também tem que sair e adiantar a sua vida. Mas só para fechar, então, vamos falar dessa capitalização aí de voto no 7 de setembro. Porque você fala assim, ele mesmo falou, não acredito no data folha, eu sou mais o data povo, mas só para informar, o candidato que mais gastou com pesquisas até agora foi o Bolsonaro. Quem são aquelas pesquisas internas? Segundo o site UOL, ele gastou 2 milhões e 200 mil reais com pesquisas. E as pesquisas não são baratas não, tá? O Ciro Gomes é que falou aqui com a gente, com a pesquisa. É, era o quê? Quase 500 mil, mais de 800 mil, enfim. Bom, mas vamos lá. A minha pergunta a você, então, para a gente tentar fechar essa parte nacional, e eu quero falar só do garotinho para a gente fechar. E serve para os dois candidatos, mas especificamente para o 7 de setembro, em que o Lula se recolheu, ficou quietinho, o PT já perdeu esse poder de rua, pelo menos até aqui, que você explicava ontem, a gente falava semana passada com a Luísa, que na década de 90, no início dos anos 2000, o PT dominava as ruas, o PSDB não ia às ruas, que era a outra polarização, e a minha pergunta é, os dois candidatos, especificamente, que estão aí em primeiro lugar, eles não conseguiram furar a bolha, porque quando o Bolsonaro fala, ah, mas eu acredito é no Datapolvo, olha a quantidade de gente que está aqui, gente, Bolsonaro tem 34, 33, 35%, você sabe quantos milhões de eleitores tem no Brasil? 156 milhões de eleitores, divide isso por 3, dá 50 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas, dá 10 cidades, 10 cidades de eleitores do Rio de Janeiro, que tem 8 milhões, 10 milhões, nem sei mais quanto, a coisa vai mudando a cada ano, enfim, nem sei quantos Maracanã, então você fala, é muita gente sim, e o povo do Bolsonaro está dominando bem as ruas, ótimo, não há problema nenhum, não há nada errado disso, pelo contrário, é civilidade, só não vale a agressão. O que eu quero te perguntar é isso, mas ali, ele não fala só para a bolha dele? E o Lula não tem só falado para a bolha dele? Nenhum dos dois conseguiu furar as suas bolhas até agora? Olha, se a gente for pegar pelos números da pesquisa, Bolsonaro tem conseguido furar um pouquinho mais. Se ele cresce paulatinamente, se ele tem um crescimento de novembro para destacar, ele foi para fora dos seus 25%, que são aqueles eleitores que a gente sempre falou, os 25% que ele sempre teve e sempre vai ter, então ele teve um crescimento. Então você tem, eu estou falando pelos números das pesquisas, e sempre gosto de destacar pesquisa é treino, jogo é jogo, lá no dia 2 de outubro, quando o TSE oficializar o resultado das urnas eletrônicas, embora tem gente que ainda conteste as urnas eletrônicas, mas se você pegar o Instituto do segundo turno, por exemplo, só Fernando Henrique venceu no segundo turno, por quê? Porque a maioria dos votos era manual. E aí você anulava mais votos e isso facilita uma vitória em primeiro turno. Teve um comentarista aqui, por exemplo, que falou que fala sério que burro é quem vota Lula e no 13, que o sábio sabe que é 22 e não 17. Só para lembrá-lo que em 2018 teve gente que tentou votar para governador com 17 e contestou que a urna eletrônica estava com o erro. Não tinha candidato com o número de 17 no estado. Então assim, é inerente do ser humano. E eu e o eleitor são de diversas faixas etárias. As pessoas mais velhas, por exemplo, tem dificuldade com caixa eletrônico? Não vai ter com a urna eletrônica? Então é natural que isso aconteça. Eu nem sei se mais velho, sabe Arnaldo? Se bem que eu estou velho, né? Mas tem hora que aquela coisa ali de caixa eletrônica é um saco. Não, é tecnologia. Enfim, é uma questão assim. Agora, para concluir aquela questão das bolhas de Nogueira, falar para bolha é importante. Que também mantém o nível. Porque você não pode perder o seu... Exatamente. E como eu disse mais cedo, são dois candidatos muito populares. Então são bolhas grandes, não são pequenas bolhas. Você fala com grandes bolhas. Tanto é que outros não conseguiram furar as bolhas deles. Justamente. Então assim, são dois candidatos com a representatividade muito grande, com um número de eleitores orgânicos que não vão se deixar nem se aparecerem fazendo a pior das atrocidades. Vão dizer que é montagem, vão dizer que é perseguição, vão dizer... Esses são os fiéis. E tem o eleitor mais equilibrado, que é o eleitor que não veste a camisa, que é o eleitor que decide a eleição. É o eleitor que não está botando o adesivo no carro, é o eleitor que não veste a camisa de ninguém, que não vai para a rede social pedir voto nem para um nem para outro, não sai defendendo nenhum e nem outro na rede social. Esse eleitor é o que decide a eleição. Não é o torcedor. Não é o eleitor torcedor. Esse torcedor já está claro. Ele já se posiciona há muito tempo para um lado ou para outro lado. Esse eleitor já definiu o seu voto. O eleitor que já está com seu voto definido, mas não fala, é o eleitor que decide a eleição. Essa é a figura que vai definir o próximo presidente da República. A nossa querida Marina, mas querida porque ela foi muito simpática com a gente aqui numa entrevista que nos deu aqui e carinhosamente chamo assim de querida, não há problema algum. Marina Silva declarou apoio a Lula. Você acha que isso vai mexer nesses números? É difícil. A Marina saiu da última eleição presidencial muito menor do que realmente é. Até pelo clima que foi aquela eleição, a eleição que foi muito acirrada como essa, muito polarizada no Lula e no Bolsonaro, na época o Haddad ser o preposto, digamos assim, já que Lula estava preso. Então, naquele momento ali, a polarização acabou deixando Marina menor do que é. Agora, a posição de Marina é interessante porque Marina saiu magoada com o PT. Ela deixou transparecer isso, inclusive, na nossa entrevista, não é, Noguinho? É a... As magoas com o PT. Marina saiu... Mas alegou que, desculpa, perdão, ela foi perseguida pelo PT, sofreu ameaça de morte, né, na época, e só relatando aqui um pouco, ela falou que é preciso não pensar num projeto pessoal e sim num combate à volta da ditadura, alguma coisa assim, nesse sentido da democracia, de manter a democracia. Exatamente. Então, assim, a Marina tem... é uma postura que não surpreende. Acho que as forças de centro-esquerda devem caminhar com o Lula no segundo turno. É uma tendência de centro a centro-esquerda, sobretudo de centro-esquerda, de caminhar com o candidato Lula. Assim como os nomes que possam estar mais alinhados com a centro-direita podem tender a caminhar com o presidente Bolsonaro e alguns vão manter a neutralidade. Então, a posição da Marina não surpreende. Surpreende somente a mágoa que ela tem do PT e que é justificada por vários fatos, mas que num momento de conjuntura é preciso ter diálogo da atual conjuntura. Então, você precisa dialogar e foi o que a Marina fez. Foi o que a Marina fez até que ele ia se apoiar. Agora, nos números, nos votos, hoje a Marina não tem tanta representatividade assim, no meu ponto de vista, para conseguir mudar um resultado de eleição. Vamos seguir nesse olhar atento aí às pesquisas, porque as pesquisas vão pegando essas mudanças, sim, conforme pegaram o crescimento de Witzel, que aquilo ali foi difícil, hein? Você acompanhou aquilo ali de perto, até teve com o Witzel na rodoviária aqui de Campos. Não, não é Folha, ele teve na Folha. Ah, teve sim? Teve uma que você encontrou com ele na rodoviária? Foi Aldir. Foi Aldir. Ele ficou esperando a gente para começar a caminhada. Coitado. Coitado de mim. E Deus deu a oportunidade dele, ele jogou fora. E Arnaldo? Rapaz, a pergunta que eu tenho, eu acho que não posso nem fazer. Vamos fazer dentro das quatro linhas, como diz Bolsonaro? Se bem que eu não gosto de falar nada como ele fala, mas vamos lá. Dentro do que é legal, no páreo, para a disputa candidato federal, Garotinho não seguiu, não esticou a corda e lançou o Juninho Virgílio. E não lançou a Clarissa Garotinho, como eu particularmente até, não é que eu torcia, não é que eu fazia valores de juízo ou faço, não. Então, eu previa, o máximo que eu posso falar é isso, entre, até porque a Clarissa é deputada federal. Teve 300 mil votos numa eleição de 2016. 2014. 2014, depois de 2020, teve 34 mil. Perdeu um pouco, um pouco não, bastante, né? 90%. 90%. E agora, com o Garotinho, deputado federal, candidato a deputado federal, todo mundo arriscava aí um palpite de mais de 100 mil votos para ele. O que talvez seria mais fácil para ele transferir para a filha. Mas ele preteriu a filha em lugar do Juninho e Virgílio. Na sua opinião, foi um presente para o Juninho e Virgílio ou tem muito caminho para andar aí e mais? Por que um e não o outro? Acho que tem muito caminho pela frente. Juninho não é uma figura conhecida para fora de campos. É vereador de campos, vice-presidente da Câmara, foi secretário de governo do Vladimir. É combativo, é da linha de frente ali, em defesa do Garotinho. Então, é mais da ala garotista, é mais... Assim como o primo dele, Tiago Virgílio, é daquela ala mais de se posicionar mesmo, de colocar a cara na reta em defesa do grupo. Enfim, então o Juninho em campos é conhecido. Agora, o Saulo Pessoni traz hoje na coluna dele essa questão dos bastidores. Porque no dia, na segunda-feira, eu falei com o Vladimir, por mensagem, mandei mensagem para o Vladimir, e ele colocou que a posição dele ainda era o óbvio, que era o que todo mundo esperava que pudesse acontecer. Como a Clarissa não consegue encostar no Romário nas pesquisas, apostava-se muito que ela poderia descer, sair de senadora para ser candidata a deputada, com a renúncia do Garotinho devido a problemas jurídicos que já abordávamos aqui há muito tempo, que era um dos casos mais complexos em relação à lei da ficha limpa. Não é de hoje que a gente falava aqui. Não é um caso simples. Não é... Saiu a decisão do Supremo e acabou. Não é assim. Não era assim. São vários processos, enfim. Então, era um caso delicado de Garotinho, e como eu disse ontem, repito hoje. Não estou dizendo que é mais culpado ou mais inocente do que ninguém. Não estou entrando no mérito. Estou falando da complexidade jurídica em relação à situação do ex-governador Garotinho. Então, esperava-se que Clarissa ocupasse essa vaga, que seria uma vaga natural, já que ela é deputada e poderia buscar uma reeleição. Só que, segundo o Saulo Pessânia na coluna hoje, no painel político de hoje, houve um certo desentendimento dentro do grupo, o que é totalmente natural no grupo Garotinho desde 2014, sabe, Nogueira? Para quem não lembra, em 2014, Vladimir lançou Bruno Dauaire candidato a deputado estadual à revelia de Garotinho, que queria o apoio integral da família ao então aliado Geraldo Pudim, que hoje não é mais aliado, inclusive também é candidato a deputado, mas por uma outra corrente partidária. Então, nesse grupo hoje, Juninho e Virgílio, por exemplo, se expôs várias vezes batendo em Bruno Dauaire, na própria tribuna da Câmara. Enquanto o Vladimir se posiciona com o Bruno como candidato dele a deputado estadual. Então, assim, já há um certo desentendimento. No seu discurso, o próprio Juninho, quando o Garotinho o anunciou como substituto, Juninho fala que era o candidato também do Vladimir. E aí a gente pode voltar um pouquinho antes, Mérida era candidato a deputado. Se a gente voltar um pouquinho antes, Garotinho articulou para retirar Mérida, eu cheguei a anunciar isso no blog, Garotinho articulou para retirar Mérida e ter somente um candidato do Vladimir aqui. Foi o que ele falou e faz certo sentido. Ele chegou para o Vaguinho e para a Daniela, Daniela do Vaguinho, e não fazia sentido, por exemplo, que em Belfor Roxo, a mulher do prefeito sendo candidata a deputada, tivesse um secretário do prefeito também candidato a deputado. Faz sentido. Então, tipo assim, o pai do prefeito é candidato e o secretário do prefeito também é candidato. Então não fazia sentido. E tem até certa razão a análise dele. Mas isso interferiu em todo o processo do grupo e agora o grupo não tem Garotinho candidato, tem Juninho e Virgílio. O Garotinho até falou que vai ser com o meu número, porque é uma substituição, foi no limite. entrou o processo de substituição às 19 horas, no limite do limite. Mais do que nos 45, já é nos acréscimos mesmo no segundo tempo. No limite do limite, às 19 horas, o processo de substituição ainda não foi julgado, mas acredito que não deve ter impedimento. Juninho não tem nenhum processo que a gente conheça que possa impedir a sua candidatura, mas não é uma transferência 100%. Clarice, eu acho que seria. Acho que seria 100%. Agora, para o Juninho, porque não é um Garotinho. Clarice já é deputada e tem feito uma campanha forte no Rio, na Baixada. Cresceu na campanha senadora, mas é muita distância para Romário. Agora, você acha que houve briga aí? Eu não sei se houve briga, porque a própria Clarice, um blog local, desculpa, eu não tenho problema nenhum em dar mérito a outros blogueiros, mas é porque eu não lembro qual foi mesmo, mas teve um blog aqui da cidade que chegou a divulgar um posicionamento da Clarice. Eu não cheguei a falar com a Clarice na segunda. Falei somente com o Vladimir. Mas esse blog divulgou um posicionamento da Clarice que ela mantinha firme a candidatura dela ao Senado, que não tinha intenção de concorrer a deputada. Agora, é muito difícil, é muito difícil uma disputa ao Senado. Sabe como que Clarice ganharia essa eleição hoje, Nogueira? Se Bolsonaro botasse o braço no ombro dela e falasse que ela é minha candidata. É a única forma que eu vejo de Clarice ser eleita senadora na eleição desse ano. Talvez se o Flávio fizesse também, pudesse ser. É a máquina. É o nome. O bolsonarismo tem muito voto no Rio de Janeiro. Sim, sim. Inclusive, nas últimas pesquisas, Bolsonaro estava na frente de Lula no estado do Rio de Janeiro. É importante. Como houve uma divisão do outro lado, com a candidatura do Molon e do Siciliano, então, se o Bolsonaro vai jogar contra o próprio partido que tem Romário como candidato ao Senado, a reeleição, e está muito bem nas pesquisas, é uma questão difícil. É a minha opinião, mas registro também com mérito. A Clarice dobrou as intenções de voto dela hoje na pesquisa. Sim, sim. Isso é... Nada de juízo de valores contra candidato nenhum, contra o Juninho. Pelo contrário, não temos nada... Não é isso. É questão de trajetória política. Só uma ultimazinha para fechar aqui. Será que o Marcelo Mérida comemorou? Eu não sei se comemorou. Eu não sei se comemorou. Agora, para o Garotinho é ruim. Para o Garotinho. Para o Vladimir Garotinho, desculpa. Para o Vladimir Garotinho é ruim. A incerteza de um deputado em Brasília, porque ele tem certeza com Clarissa, e ele mesmo fala que Clarissa tem o ajudado muito. Agora, a incerteza do que Juninho é um nome novo, embora acredito que a transferência de votos vai ser alta, não tenho dúvida disso, mas é um partido também que o Sarrafo é lá em cima. O União Brasil é um partido de grandes nomes. Então, assim, essa incerteza é ruim para o Vladimir. E essa divisão interna é ruim para o grupo político. Além do que, você tem a disputa local, né, Nogueira? Você tem a disputa local. Quem vai sair mais votado? Do outro lado tem Caio Viana, por exemplo, que foi o concorrente do Vladimir, né, e Caio está com o apoio do grupo Bacelar, pode não ser direto, mas indiretamente. Não estou afirmando que está direto nem indireto, mas que tem ali uma aproximação, tem. O próprio Marquinho já falou sobre essa aproximação, Marquinho Bacelar, irmão do deputado Rodrigo, eleito naquela polêmica, eleição anulada como presidente da Câmara. E você tem essa aproximação de, se Caio sai como mais votado de Campos, isso pode ser explorado politicamente a favor dele para 2024. Então, para o Vladimir é ruim. Para o Vladimir é ruim. Eu acho que com o Garotinho tinha uma entrada maior. Porque tem gente que fala que se você chega, por exemplo, em certas localidades de Guarulhos, por exemplo, e fala que o candidato é Caio ou Garotinho. Aí as pessoas falam que votam no Garotinho. Mesmo sabendo que Caio é filho do Arnaldo. Mas quando Caio e alguém dê Garotinho, não, aí Caio que é filho de Arnaldo. Para esse eleitor, que está lá na ponta, eles têm lembranças afetivas e boas, tanto do Garotinho quanto do governo Arnaldo. Então, para ele, se não for Garotinho ou Arnaldo, se não forem os dois, eles vão lá e optam por quem está mais próximo. Ou seja, o filho de Arnaldo. Se não for o filho de Garotinho, tem o filho de Arnaldo. Então, eles vão no mais próximo. Então, é um eleitor que, em Campos, vai fazer diferença nessa disputa interna que tem reflexos em 2024. É um dado interessante para a gente analisar aqui, depois das 5 horas do dia 2 de outubro. Ah, sim, sim. Com certeza. Agora, essa coisa de briga familiar, esse ano a família, o Garotinho, teve outras brigas durante esse período eleitoral. Enfim, a própria Clarissa falava aqui que era só o desentendimento, toda a família. Até o Aloysio lembrou a música, né? Família, família, gato, cachorro, galito. Enfim, aquela coisa de família, né? Qual a família que não briga? Enfim, e que tudo se resolve na família, e que tudo se resolva. Agora, se não houve briga, pode ser também uma estratégia, não sei. Vamos ver. Vamos ver qual foi a resposta. Se tivesse de apostar, eu perderia, porque eu achava que, na minha ideia... Seria Clarissa. Seria, mas você falou. Eu também achava que seria Clarissa, mas eu sabia. Mas você falou de fonte que... A gente sabia que Juninho era estepe ali. Quando ele retirou a candidatura a deputado estadual, por quê? Os sinais estavam aí, né? Existia uma tendência. Juninho colocou a candidatura dele a deputado estadual. Se Davi Loureiro, eu escrevi isso no meu blog no mês passado, se Davi Loureiro não pudesse ser candidato, como não pôde, Juninho seria o candidato a deputado estadual, que aí não dividiria muito com o Bruno aqui, dentro do grupo, buscaria o Noroeste com apoio de Davi e Garotinho e Rosinha na baixada, para completar ali um número de votos para conseguir uma cadeira na lege. A estratégia era essa. Quando Davi está inelegível e Juninho também retira, era claro que Juninho ia ficar como, entre aspas, o estepe ali de Garotinho. Então, fica agora no ar qual vai ser o desempenho de Juninho com o apoio de Garotinho em campos. Em campos, eu acho que é o maior reflexo para o governo do nome de Garotinho ainda em importância política em campos, do nome do pai, do Garotinho em pai. Porque o candidato... Mesmo que seja em transferência, mesmo que seja indiretamente, é o nome dele que está ali no fogo. Vamos dizer assim, é o nome que está na prova. Exatamente, exatamente. Não é ele o candidato. Não é ele, mas ele... Porque eu acho que o que vai avaliar o desempenho do Vladimir pode ser a votação do Bruno Daweire, que é seu candidato estadual. Mas o desempenho do pai é a votação de Juninho e Vigília. É aquela história de que falam que hoje os dois são divididos. Tem dois grupos na própria família. Tem os que são mais... Isso não é segredo para ninguém. O próprio Fábio Ribeiro falou aqui que é muito... É mais garotinho, mas não é tão chegado ao... Até por convivência, né, Arnaldo? Pela idade, né? Enfim. O Bruninho é mais novo, é mais chegado ao Vladimir. Enfim. Essa coisa de política... Tanto pode ser uma jogada ensaiada, quanto não. Pode ser realmente uma divisão. Olha, eu precisava sair às 9, já são 12 e 26. Mas eu sou culpado. Bota na minha conta, porque eu abuso da sua boa vontade. 9 e 26. Só tem aqui um comentário do Maurício Batista, já que a gente já estoura o tempo todo, né? Enquanto o povo se preocupa com as eleições, a Câmara dos Vereadores aprova mais verbas para o gabinete. Na verdade, não é mais. Houve uma descentralização de verba, ou seja, os gabinetes vão ter verba. Eu acho que o teto é 25 mil, eu não divulguei, vi ontem no Diário Oficial, mas não divulguei porque não consegui detalhes desse recurso. É bom a gente dar a informação completa, né, de onde sai isso, o que que tá acontecendo. Mas é interessante, Nogueira, por que que é interessante essa liberação de verba agora? Nós estamos em meio de um processo de cassação dos vereadores. Processo polêmico e que teríamos oitivas de testemunhas ontem, que foram adiadas, a pedidos das testemunhas mesmo, porque tem aí... Ontem o Juninho e o Virgílio não estavam presentes e aí pediu para adiar, porque a mesa não estava toda lá, no oitivo das testemunhas. Essas oitivas aconteceriam hoje, amanhã e depois. Foram adiadas para a próxima semana. Então são alguns movimentos interessantes. Liberação de verba para gabinete, oitiva de testemunhas nesse processo adiada. E ontem um passarinho me contou que aconteceria uma reunião entre os 25 vereadores para tentar chegar aí a um consenso, para não falar acordo, em relação a esse processo de cassação, eleição da mesa, também tem a questão do remanejamento. E eu não tenho informação ainda se essa... Por que que eu ainda não escrevi? Porque não tenho informação completa se essa reunião realmente aconteceu e o que ficou definido dessa reunião. Então, assim, são alguns sinais que vão aparecendo na Câmara a partir desses movimentos. Agora, como falou o Maurício aqui, que colocou mais dinheiro, mais verbo para gabinete, eu só discordo do mais. Que não é um recurso novo, é uma descentralização. É um dinheiro que a Câmara já tem e que descentralizou para os gabinetes. Seria uma forma de Fábio se aproximar mais dos vereadores, inclusive daqueles que não votaram nele? Pode ser. Pode ser. Eu estou falando que nada melhor do que um dia após o outro, uma noite no meio, para refrescar as ideias. Pois é. Escuta essa eleição para presidente ainda, hein? Pois é. Escuta. E teve essa reunião de ontem. Teve essa reunião de ontem. Não sei se os 25 participaram. Estou falando aqui. Existia a previsão, que o passarinho me contou e não tive com esse passarinho ainda. Esse passarinho é fofo. Quiro. É que aconteceria uma reunião entre os vereadores. Se ela se consolidou ou não, eu não tenho informação. Soube que sim, mas não tenho informação concreta de se os 25 participaram. E conhecendo o temperamento dos vereadores, seria uma novidade um acordo. Seria uma novidade um acordo. Aí teríamos que descobrir os termos desse acordo. Composição da mesa. Já houve uma ameaça aí há um tempo atrás. Tentativa de conversar. A política é a arte do diálogo. É claro. A política é a arte do diálogo. Inclusive, por exemplo, em um resultado de eleição, Lula eleito sobre Bolsonaro, deveria haver um diálogo entre os dois. Um período de transição. Difícil? Dificílimo. Deveria. Difícil. Deveria. A política é a arte do diálogo. Você tem que dialogar. Concordo? Não concordo. Concordo com o que você fala? Não concordo. Mas tem que saber dialogar. Tem que saber conversar. Então essa questão da Câmara, eu tenho me afastado um pouquinho dessa competição. O Arnaldo Alckmin é vice de Lula. Justamente. Marina, você citou mais cedo. Marina agora. Um apoio à Lula. Então a arte do diálogo tem que acontecer. E na Câmara há essa tentativa. Há essa tentativa do diálogo. Agora, se esse diálogo vai prosperar ou não, é uma outra questão. Vamos tentar apurar. E quem sabe amanhã a gente não traz mais detalhes, Nogueira. Caneta. Decide muita coisa. Nove e meia, Arnaldo. Bom dia. Caneta é importante, mas ter voto também. Ah, sim. Sim, sim. Não tenha dúvida. Nesse caso aí, os votos são complicados. Muito tanto quanto na proporcional também para levar o cidadão ao cargo no Legislativo. São votos complicados. Muito difíceis. Arnaldo, bom dia. Muito obrigado. Desculpa atrasar aí a sua agenda, seus compromissos. Amanhã de volta às 7h25 após o horário eleitoral gratuito. Valeu, Nogueira. Amanhã, então, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado a você. Obrigado, Beto. Todos os ouvintes. Estendemos um pouquinho aí falando desse cenário eleitoral complexo. E que, como Nogueira disse lá no início, ninguém quer dono da verdade. São leituras em relação aos números das pesquisas. Leituras em relação aos movimentos na Câmara de Campos. E vamos esperar as conclusões. Quem lê, desculpa Arnaldo, quem lê 92 páginas de pesquisa hoje? Não dá tempo. O eleitor no geral. Nós trabalhamos com isso. E nem nós conseguimos ler ainda. Nem tudo. Porque isso saiu no meio do programa. É, não, a gente é pesquisa agora. Então, assim, nem todo mundo vai se interessar. Vai olhar ali, Bolsonaro subiu, Bolsonaro cresceu, Lula caiu, Lula cresceu. E pronto, acabou. Ninguém vai ler as 92 páginas e interpretar aqui. Ou ninguém. Pouca gente vai. E aí entra o tiozão do WhatsApp lá comendo na... Na... Como é que é? É... Datapolvo, né? Datapolvo. Enquete. O Maurício, a caneta vem depois do voto. Claro. Porém, tem muito voto que vem só depois da canetada. 9h32, amanhã às 7h da manhã, no oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com o apoio de Green Energia Solar. Fique na Folha, fique na melhor. Tem muita música por aí. Fique na Folha.